De facto foi tema, é tema esta semana e já tem sido analisada também em períodos anteriores, mas fazer ou não fazer a feira de sanitaria face à pandemia existente. É claro que a feira, tal como ela é habitual nos anos anteriores, necessita de uma grande logística de disponibilização de espaços, especialmente para divertimentos e algumas empresas de restauração e de venda dos mais diversos produtos necessitam de ter o terrado disponível e pagar as respectivas taxas, etc. Face a esta incerteza, apesar das melhorias que temos em termos de pandemia, a proposta do município foi suspender a realização da feira de sanitaria tal como ela era nos anos anteriores. Eu penso que este momento seria um momento para repensar a feira de sanitaria. Todos nós concordamos e de alguma forma temos dito nos mais diversos setores da sociedade tomarense que a feira como está não é aquela feira com o glamour que se pretende, com aquela vivência e com a diversidade que uma feira implica e que já teve aqui há algum tempo, há uns bons anos. Portanto, uma coisa é suspender, porque de facto é necessário saber se vão contratar ou não as empresas, as empresas têm que saber se vêm ou não a tomar e tudo isto tem que ser decidido. Portanto, a decisão é suspender nos boldos em que a feira se faz habitualmente. No entanto, e foi falado na reunião e nós propusemos também que se deve fazer alguma coisa. Não uma feira com aquele formato, que isso é muito incerto e tem que haver planeamento atempado para que as coisas corram bem, mas fazer um evento que tenha a ver, que cheira a feira de sanitaria, mas que se adapte à nova situação para este ano. E que tinha a ver que manter a feira das passas, manter o espaço com as tradições regionais, culturais, nos mais diversos níveis, desde a gastronomia, às hortícolas, por exemplo, ao mel e tudo isso, ao vinho, ao azeite, e dar um espaço até ao queijo para que os tumarenses, e a nossa proposta é que os tumarenses tenham um espaço naquela semana em tomar. Portanto, seria um evento destinado às entidades, aos empresários tumarenses, às associações, para terem a sua representação e, de alguma forma, ganharem aqui também algo para conseguir sobreviver a esta onda, porque, não havendo eventos, não havendo porta aberta, as coisas têm sido difíceis. Portanto, a nossa posição é que se deveria fazer, de facto, algo virado para dentro, é claro que os visitantes quiserem vir, mas, acima de tudo, para as entidades empresárias portuguesas, para as gentes que vêm vender as passas, as nozes, as passas de uva, etc., nestes dias, até as romãs, como nós vimos habitualmente, e tudo aquilo que está ligado a estas tradições daquela época, portanto, os produtos da época e outros que, entretanto, são preparados ao longo do ano para serem vendidos nesta fase. Portanto, era fazer um evento com uma dimensão menor, pelo menos em termos de aparato, sem divertimentos, dar espaço às as instituições para poderem vir também trazer os seus produtos e ter uma oportunidade de mostrar aquilo que é a sua essência, um caso a caso, dar espaço porque não há restauração dos clubes tumarenses, que, habitualmente, se implantam na feira, como, por exemplo, o Ninhão de Tomar, o Sporting de Tomar, entre outros, e isto seria uma forma de fazer reviver a feira com um novo formato, com um novo rosto, mas dar a oportunidade para que os tumarenses, nas suas mais variadas formas, de várias dimensões, poderem vir a tomar, e nós, a população em geral, os tumarenses e quem nos visita, termos ali um espaço para poder conviver, poder comprar os produtos que são desenvolvidos no Conselho de Tomar e, assim, ter esta grande oportunidade que eu penso que seria muito interessante. É uma questão de, agora, de planeamento, porque estas atividades são de fácil planeamento e de fácil organização, é diferente de contratar os grandes divertimentos. Portanto, é dar espaço para que os tumarenses, a população tumarensa, possa vir a tomar, vender os seus produtos, pôr os seus produtos, as associações terem o seu espaço, dos mais diversos níveis, e isto seria uma grande oportunidade. Portanto, a defesa foi isto, foi um pouco isto que ficou falado na reunião de Câmara. Portanto, tem que suspender, porque tem que ser nos moldes habituais a feira, e preparar qualquer coisa com dignidade e com qualidade, fazer por fazer. Portanto, temos de ter qualidade, tem que ter representatividade em termos de todo o Conselho, num espaço que seria muito interessante e que ia devolver, de facto, as culturas, a tradição e os bons costumes à população de Tomar e que nos visita. Eu sei que, enfim, para quem nos ouça e não esteja tão por dentro do que implica organizar um evento como a Feira de Santa Iria, isso possa ser um argumento válido. Porquê não esperar mais algum tempo até tomar essa decisão? Bom, antes de mais, como é fácil verificar, isso está a acontecer um pouco por todo lado, infelizmente, mas por todo o país, 2021 será ainda um ano de poucos eventos, ou pelo menos de eventos que lá está, tenham a necessidade logística, burocrática, financeira, legal, de serem organizados com tanta antecedência. Claro que todos nós esperamos, e os indicadores para já vão nesse sentido, que em outubro deste ano possamos estar o mais possível a viver uma vida normal e, portanto, a ter os acontecimentos normais, os eventos normais, enfim, das nossas comunidades. Mas é verdade que a Feira de Santa Iria, portanto, tem sempre forçosamente que ser iniciada em termos de procedimentos, por exemplo, de concurso, por exemplo, para os lugares, os chamados terrados, como popularmente se chamam, mas também ao nível de preparação logística e burocrática, digamos assim, por parte do município. Por exemplo, na contratação de eletricidade junto da EDP, a extensão de rede, o aumento de potência, mas, acima de tudo, a extensão de rede, aquilo que implica obra física, apesar de haver, portanto, alguma parte que nós deixámos preparada para que não tivesse precisamente a ser feita todos os anos e com os gastos que isso implica. Portanto, há alguma pré-instalação, por exemplo, da iluminação pública, dos postos da iluminação pública, alguns deles mantêm-se colocados desde a última feira. Mas, portanto, como dizia, a eletricidade, por exemplo, a segurança, e, como imaginarão, as regras de contratação pública obrigam a prazos e, portanto, a duração, que não é como cada um de nós, cidadão, que pode chegar a uma loja e comprar ou chegar junto a uma empresa e contratar, se for possível, de um dia para o outro. Num município ou em qualquer entidade pública, estas coisas demoram meses. E, portanto, abril-maio é o deadline para iniciar esses procedimentos. É, eu não gosto de usar estrangeirismo, mas, portanto, a última oportunidade, e não o deadline, para iniciar esses procedimentos. Portanto, a decisão tinha que ser tomada agora. Agora, isto quer dizer que não possa acontecer nada em outubro? Como vinha sendo falado, eu acho que não. Aliás, isso foi anunciado até pelo nosso colega Hélder, do vereador que tem a competência das feiras e mercados, porque foi algo que foi discutido e que, em bom rigor, já o ano passado esteve previsto, mas depois só em parte pôde acontecer. Portanto, o ano passado, se se recordarão, houve apenas uma feira das passas e, afim, dos fruticheques em geral. Estava previsto, aliás, começou a ser montado, que também existisse uma parte de tasquinhas, nomeadamente com as associações, que já habitualmente promovem estas asquinhas na altura da feira, que são uma componente muito interessante, muito, talvez, até fundamental da feira, e que também são importantes fontes de receita para estas associações. Estamos a falar, essencialmente, do Sporting Tomar, União Tomar, também a Associação dos Bombeiros, da parte dos bombeiros voluntários, e, entretanto, também, recentemente, portanto, na última edição, também o Rancho de Minjoelho. Mas, particularmente, portanto, para a União, para o Sporting, esta atividade anual importa uma grande receita que depois é importante para as suas atividades ao longo do ano. E, portanto, tendo também isso em perspectiva, de facto, isso esteve previsto para outubro, os frutos secos realizaram-se, as tasquinhas acabaram por não ser possível, porque, nessa semana, os números agravaram-se, e, portanto, apesar de, em parte, até já estava montado, mas depois não pôde acontecer. Portanto, isso, eventualmente, é o que está previsto que possa acontecer, algo deste género. Portanto, frutos secos, tasquinhas, e, eventualmente, mais alguma componente, tudo com situações que podem ser planeadas a pouco tempo de antecedência e que não requer... Porque, por exemplo, a tenda já está montada, não é? Se tivermos que alugar, digamos, o interior, as cozinhas, isso é algo mais fácil, mas a tenda em si está montada. E, pronto, as bancas da Feira das Passas são do município. É algo muito mais simples. Não podemos, é, chamar-lhe Feira de Santa Iria. Portanto, isto é a última parte que importa explicar. É que a Feira de Santa Iria tem um regulamento próprio. Portanto, a Câmara não tem autonomia. O regulamento é, desde logo, municipal. Ou seja, é aprovado pela Assembleia Municipal, o órgão deliberativo. E define as regras. Ora, o regulamento não define que se façam partes de feira. Ou seja, tem um todo de um procedimento. Portanto, há também esta questão legal. Portanto, nós poderemos fazer qualquer coisa, chamar-lhe Feirinha, chamar-lhe outra coisa qualquer, mas não será, seguramente, a Feira de Santa Iria, porque, desde logo, há uma questão de base que é a questão legal e regulamentar. Portanto, para se avançar com aqueles procedimentos, tem que seguir o regulamento. E o regulamento implica uma série deles. Não dá autonomia à Câmara para, bom, eu só vou fazer esta parte ou só aquela. Portanto, formalmente, acho importante, é importante para a comunidade que se faça, e até para a nossa sanidade, que se possa fazer algo, mas não será, seguramente, a Feira de Santa Iria. Esperemos que essa possa retornar em 22. Ainda uma pequena nota. Além de tudo isto, a gastronomia, dos produtos que são desenvolvidos pela população nas mais diversas áreas, pode também haver um pequeno palco para pequenos concertos, para os ranchos folclóricos atuais, e dar uma nova dimensão, e também este espaço e esta visibilidade a estes grupos artísticos e na área da cultura, podem, de facto, também ter esta oportunidade, e sem grande logística, podemos montar um palco que se enquadra neste espaço, nesta necessidade de criar um evento que represente, de facto, aquilo que se gera à volta da Feira das Passas, podemos dizer assim, depois com o alargamento de outros produtos e outras situações, penso que também haveria oportunidade para dar um espaço aos grupos do Marense e aos ranchos para poderem também participar neste evento. Só dizer isto, não sei se as regras, lá está, esperemos que nessa altura, e a vacinação está agora em velocidade de cruzeiro, e tudo indica que no final do verão o país, se não houver aí novas surpresas, novas estirpes, ou o que seja, possamos estar, enfim, com a vida o mais normal possível. Mas, não sabendo, portanto, para já, se as regras se mantiverem, como até aqui, e por exemplo, aquilo que já temos planeado para este verão, a segunda edição, digamos, do Tomar Convido, ou seja, aqueles espetáculos no Mochão, portanto, com entradas controladas e só entra lá dentro mesmo quem tem, portanto, bilhete, mesmo que o bilhete seja gratuito. Portanto, a partir de são as regras que se mantêm, e ao dia 2 mantêm-se, e vão-se manter seguramente para os próximos meses, não sabemos como estarão em outubro, portanto, ou seja, espetáculos só com controle de entrada, e depois com uma série de outras regras que estão impostas, não é? Portanto, o que não é muito, digamos, não é, se forem essas as regras, não é impossível, mas não é, assim, muito compatível, eu diria, com a tradição da feira, que é uma coisa mais... Estamos a falar de um evento diferente. Pronto, é claro, claro, evidente, claro. Em que se tem que criar novas oportunidades, novos momentos de atração, e é perfeitamente encoderável no... Claro, cumprindo as regras... Acima de tudo, vamos ver como é que lá chegamos, esperemos que seja possível fazer. É a coisa que se monta com facilidade.